Eu já tô no clima, porque eu tô sabendo que daqui a pouco... Ei, Gustavo Lima! Over. Parece. A gente chega na balada, apavorando a nave reservada. Suave na nave, com suave na nave a gente sai de cala. E aí? Pira, as vira-pira quando a gente chega na balada. As veias soltando. Esse é o programa do Jacaré, os melhores caloros da trânsito brasileira. No escuro. Suave na nave, a gente sai de casa. O rolê no posto, só pra ver a mulherada. Quem tá muito fraco, o mundo continua fraco. Pra ficar melhor, só me importa a mara. E aí? E aí? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Chega, pelo amor de Deus. Ô, Cuscelinha. Quem tá olhando pra ele, por gentileza? Lá, lá, isso. Quem é que tá olhando pra ele? Vem aqui, meu rei. Quem tá acontecendo? Tem uma pessoa te olhando ali, hein, ô... Quem tá olhando? Peraí que o Juliano lá, hein. Ê, é nóis. Tá ligado. E aí, DJ Vinícius? Vai segurando, moleque. Sabe do quê? É, baile e funk é um whisky, curti o som de barilho MC. Na mão dela tá sarra de xandão, ela bebe e desce até o chão. Ela faz poda de um, de outro, deixando um moleque cheio de desejo. Chega só de som da fé, venha conhecer o funk é ostentação. Pra tu entender, vou te dizer como guerra. Baile e funk tá cheio de mulher, só não pega mulher quem não quer. Quando eu chego em toda balada, ela se ferra. O Camaro tá derra, que as navinhas tão doloriçadas. Afinal, da balada não volta a perra. Muitos querem acabar com o funk, mas não tem como o funk acabar. Que invade o rádio e televisão. O funk é ostentação, tá em todo lugar. Seu filho ligou a TV, ele não quer para de assistir. O funk é ostentação, passando no jornal. Agora seu filho quer ser MC. Sua filha é da liga no rádio, na sequência ela vem do CD. Vai pro funk é pra tu mutuar, ou então vamo pro cabaré. Venha conhecer o funk é ostentação, pra tu entender. É, vai no funk tá cheio de mulher, só não pega mulher quem não quer. Quando eu chego em toda balada, ela se fica gritando, querendo em si. Se tá nas pistas, a retenção da perra. Comizuno, profece, no pé, boné da new era bem mulher. O Camaro tá cheio de mulher, tira o pé do seu. Vai segurando, moleque. Vai segurando. Vai segurando. Aí sim. Vai segurando. Tem mais MC Tézinho aqui no programa do Jacaré. Como nós vamos jogar, hein? Tem mais MC Tézinho, matéria de amor, não é daqui que o professor pode vir. Que nem me chama de meu bem. Vem pra casa em Miami, manda de vencer de vez. É nóis. Acessa no YouTube, videoclip. Tá ligado. Vamos lá, seu MC Tézinho no programa do Jacaré. Projetou, hein, Tézinho. Seja bem-vindo. Tézinho no programa do Jacaré. Tézinho no programa do Jacaré. Tézinho no programa do Jacaré. Mais uma. Mambolengo, mamolengo, mamolengo. Mambolengo, mamolengo. Mais outra. Pro lado, pro outro, pra cima. Mexendo, mamolengo, mamolengo. Mamolengo, mamolengo. Em cima, a palma da mão. Fala, Valedu! Vá! Braços abertos. E aí, tranquilo? Tranquilo não tá, né? Olha a onda, ó. Oi? Começou. Brava roxa, roxa! O Rosário Tires do Sol, vamos fazer um tiro. Amanhã estamos de volta, hein? Tires do Sol no Brão e Jacaré! Tires do Sol. Tires do Sol no Brão e Jacaré! Tires do Sol no Brão e Jacaré! Tires do Sol no Brão e Jacaré!